Música Música E também não é feito só dos professores Também é feito de vocês O líder Rayane E o vice-líder Steven A sétima A A professora Eliette O líder Adriana E a vice-líder Ana Paula A sétima B O professor Miguel Líder Samira E vice-líder Andressi Essas então são os alunos Do primeiro turno Os alunos do segundo turno Oitava A Professor Conselheiro Professor Evangelo O líder a Jéssica E o vice-líder Laís Oitava B A professora Antonieta O líder Lucidente E o vice-líder Jô Zé Lisson Primeira série Turma A Professor Conselheiro E o professor Paulo O líder André Luiz E o vice-líder Esvaldo Primeiro B Professor Miguel O líder Aluna Débora E vice-líder Dinara Primeiro C Professora Valdira O líder Miriana E vice-líder Narciso Segundo A Professor Ana O aluno Jair E o vice-líder Deite Segundo B Professor do Marcos O líder Eliana E o vice-líder Marcos Terceiro A Professor Antônio Líder Aluna Paula E a vice-líder Aluna Aluna Rosa Nil Terceiro B A professora Marruz Alíder Aluna Verônica E a vice-líder Aluna Cláudio Então esses são os alunos Segundo Turo Os alunos do terceiro Turo O primeiro A Professor Conselheiro Professor Paulo Para iniciar o juramento Eu convido a todos os juramentistas A E a levarem Para a frente Prometo Diante de Deus E de todos Que aqui se fazem presente Diante de Deus E a todos Que aqui se fazem presente Lutar pela melhoria Do ensino e aprendizagem Lutar pela melhoria Do ensino e aprendizagem Seguir as normas disciplinais Seguir as normas disciplinais Ter boa conduta Ter boa conduta Cumprir fielmente Os deveres de honra Cumprir fielmente Os deveres de honra Respeitando os meus pais Respeitando os meus pais Professores Profesores Funcionários Funcionários Colega de saúde E demais semelhantes E fazer tudo Quando permitam As minhas forças E fazer tudo Quando permitam As minhas forças Pela grandeza De minha escola Pela grandeza De minha escola Assim prometo Assim prometo Vamos chamar então o professor Elias De sabedoria Inteligência Amor Fraternidade Pais Companhia Então eu te digo Que essa música Com muito amor Com muito carinho A todas vocês mulheres Que estão aqui presentes E especialmente A minha companheira E amiga E minha esposa Então vocês vão comer aqui Desculpem Alguma entrega Entreguinha Se posso ocorrer Para É a primeira vez E eu faço Um carinho Para vocês Um carinho Muito bom. 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 Muito bom.